Algo grande Deus vai fazer na sua vida, aleluia e glória a Deus Porque Deus é um Deus que faz Porque Deus é um Deus que opera a maravilha E Ele vai operar a maravilha na sua vida, na tua história Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus, aleluia e glória a Deus E Deus me trouxe aqui para dizer para você Que tu vai começar a ver com os teus olhos a grandeza de Deus na tua vida O que Deus fará na tua vida, na tua história e por você Aleluia e glória a Deus Porque Deus é um Deus que peleja por você Deus conhece a tua estrutura, conhece as tuas necessidades Ele sabe a luta que você está enfrentando, passando E Ele me trouxe aqui para dizer para você, aleluia e glória a Deus Que Ele vai fazer algo grande na tua vida, na tua história E não vai demorar Porque o Senhor tem, aleluia, te contemplado Deus sabe que você tem muito passado por momentos difíceis de luta Pensado em parar, em desistir, em recuar Mas o Senhor te diz, filho, vou eu fazer algo grande na tua vida Vai acontecer um reboliço de mudança, de honra, de exaltação na tua história E é a mão de Deus fazendo por você Muitos vão olhar para você e não vai compreender, não vai entender Não vai saber o que está acontecendo Mas aleluia e glória a Deus É a mão de Deus movimentando em teu favor É a mão de Deus te levantando É a mão de Deus mudando a tua história E Deus vai fazer algo lindo Coisas grandiosas fará o Senhor por você na tua história Aleluia Quem viver, verá Deus te levantando Deus te exaltando Aleluia Assim como naquela passagem de Ezequiel Que Deus falou para Ezequiel Profetiza sobre esse vale de ossos seu Que houve vida O Senhor manda te dizer que vai haver vida E vida com abundância sobre você Sobre a tua casa, aleluia e glória a Deus Sobre a tua família, aleluia e glória a Deus Porque Deus já está trabalhando por você E vai acontecer um reboliço aí de mudança De transformação Algo grande O Senhor vai entregar na tua vida É uma vitória esperada É uma vitória que você há muito tempo tem pagado preço Tem pedido, aleluia e glória a Deus Tem confiado E o Senhor vai te entregar E vai mudar a tua história Porque Ele é Deus Aleluia e glória a Deus Escreva aqui embaixo Eu creio, Senhor Que o Senhor vai mudar a minha vida, a minha história E o que o Senhor já está trabalhando Escreva aqui embaixo Porque Deus já está fazendo E Ele vai enxugar as tuas lágrimas E tu vai voltar a sorrir Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor